Luciano, se o Copom aumentar os juros de setembro para frente, será que as varejistas vão ser impactadas em relação ao Grupo Caso Bahia? Mesmo com a estruturação da dívida, isso pode atrapalhar? Não. Volto e reforço o que eu falei na última vez aqui. Ter aumento de 0,25 pontos percentuais nos juros vai fazer com que tudo fique, toda tomada de capital fique 0,25% mais caro. Não estou falando de mudar de 10% para 20%, certo? Então, assim, eu tenho um aumento marginal no custo de captação com bancos, com debênture e por aí vai. É isso que acontece. Eu tenho um aumento marginal no custo dos clientes que usam de financiamento. É isso que acontece. Não tem nada de mágico em cima disso, certo? Você tem um aumento marginal, 0,25 pontos em 10 e alguma coisa, 0,25 pontos percentuais, 0,25 basis points, 0,25 pontos percentuais, o que daria 250, 25 basis points. Bom, tanto faz. O ponto é, você tem um aumento de 0,25 pontos percentuais numa taxa de juros de 10 e alguma coisa. Não é algo que mova a montanha. É algo que marginalmente piora a situação no sentido de aumenta custo de capital. É isso. Não é esse divisor de águas. Não existe esse divisor de águas, certo? O que você tem é levemente, não vai afetar em lhufas o Grupo Caso Bahia, certo? Você tem marginalmente um aumento no custo de capital. É só isso que acontece. Não é uma varinha de condão que bate e aí o mundo passa a ser o inferno de Dante e tudo pega fogo. Não, é 0,25 pontos percentuais. Só isso. Só isso. Assim como se a gente tivesse a redução de mais 0,25 pontos percentuais, é a melhoria marginal no custo de capital. Não é o, meu Deus do céu, aí estamos no céu e Jesus Cristo vai aparecer. Não é nada. Muda marginalmente. A consistência da mudança é que faz diferença no longo prazo. Mas a mudança específica de 0,25 pontos percentuais muda zero. Então vai ter marginalmente um aumento no custo de capital. Não vai mudar o mundo, não vai alterar a avaliação das operações, não vai afetar o planeta como um todo. É marginalmente um aumento. E eu volto a reforçar. Não vejo qualquer motivação para que tenha esse aumento. Mas altera marginalmente o custo de capital. Não é nada nesse sentido de divisor de águas. Ou, meu Deus do céu, cruzou o Rubicão, não é nada disso.